Fala aí, pessoal! Eu sou Aldo Borges e hoje nós vamos responder uma questão muito difícil na Terra Circular Plana. Um globoloide, vamos dizer assim, me pegou com um argumento novo que eu não conhecia. Ele disse que o canal do Panamá tem 24 centímetros de diferença de um oceano para o outro. E aí eu tive que estudar. É muito chato isso, porque quando eu não conheço uma coisa, a gente tem que ir atrás, estudar, ver se aquilo é verdade mesmo e dá muito trabalho. Então eu conheci a Terra Plana lá em 2016. Naquela época, né, foi muito trabalho. Naquela época, em 2016, quando o assunto chegou no Brasil, a gente sabia bastante coisa, né? Tipo, há 200 provas que a Terra não é um globo, entre outros fatos, né? Mas nós ainda estávamos despertando, né? 200 provas, para alguns, não serve, né? Tem gente que quer mais e mais. E hoje nós vamos aqui responder mais uma questão, né? Como tem esse desnível aí de 24 centímetros no canal do Panamá? A gente começa falando da construção, né? Não precisa entrar a fundo de tudo, mas sim, é a maior obra da engenharia humana, né? Os 24 centímetros de desnível entre um mar e outro existem, sim, mas não é a curvatura da Terra, não, né? Pelos cálculos ali, né? 80, 90 quilômetros, era para ter mais já de 2 mil. É um absurdo a curvatura, mas claro, a gente nem vai falar do globo. O globo é uma mentira total. A gente vai explicar aqui como poderia ter 24 centímetros, né? De desnível no oceano, já que as águas do mundo são niveladas. Eu levei 3 dias para entender, foi uma pergunta muito boa mesmo. Bom, o que acontece, né? O globoloide veio e disse, ah, existe um oceano, é 24 centímetros de desnível de um oceano para o outro. Como pode isso na Terra plana? E aí eu dei uma pesquisada, então, como eu disse, eu vi que isso existe. Não adianta querer ir contra isso, é um fato, né? Talvez, assim, a princípio eu pensei que a própria obra, né? A própria obra, que é a maior obra da engenharia humana, né? Onde o ser humano mais mexeu, foi ali. Então eu pensei, só isso já explicaria esse desnível. Só que assim também, né? Segundo a própria ciência do nivelamento da água, A água é sempre nivelada, não importa se tiver coisa embaixo, coisa em cima, então tal. E aí eu fui perguntar, né, para o meu amigo do Ricardo, Verdade Urgente. Ele tem o blog Verdade Urgente, né? Que já foi a fundo de todas essas questões sobre o formato da Terra. E sobre outras questões também, mas principalmente sobre o formato da Terra. E como eu sou amigo dele, eu fui lá incomodar ele e falei, Desculpa, tu já estudou sobre isso e tal? E vamos à resposta. Ele me respondeu e eu confesso que eu não entendi. Eu simplesmente não entendi a resposta dele. Ele disse assim, Aldo, existe esse desnível, né? Mas o que acontece? Desnível não é curvatura, entende? As águas do mar toda, do mundo inteiro, não são niveladas como a gente pensa. É nivelado, né? Tipo assim, é plano, continua plano, mas existe esse desnível mínimo. Mas não quer dizer que não é plano. E aí eu não gostei da resposta dele. Eu pensei assim, não, mas peraí, peraí. Se esse mar se junta, é o mesmo mar, não pode ter esse desnível de 24 centímetros, né? As águas têm que ser niveladas. A Terra plana não é água nivelada, então as águas têm que ser niveladas e ponto final. Eu pensei, ele está errado e eu estou sem uma resposta. O Globoloide continua com a razão e será? Vamos a fundo, né? E aí eu entendi, eu fiz o cálculo da curvatura. Não bateu muito bem, mesmo porque alguns dizem que a obra é 70 quilômetros, outros dizem que é 82, 84, 88 quilômetros. E a curvatura da Terra não bate muito bem com nenhum desses dados, né? Mas existe esse desnível. Então, de um lado do mar, né? 24 centímetros mais alto que o outro lado do mar. Eu confesso pra vocês que a minha cabeça esquentou um pouquinho e eu não soube a resposta. Passou outro dia, eu falei pra ele de novo, ele mandou mais um pouquinho. E não, não veio a resposta, sabe? Não veio a resposta. Eu pensei, caramba. Só que aí, três dias depois do que eu estava pesquisando, procurando, buscando esse entendimento, né? Como isso poderia acontecer numa Terra plana e com as águas niveladas. Três dias depois, veio aquele evento lá do Mineirinho ir pro espaço, sabe? E aí veio aquela discussão. Foi pro espaço mesmo? Não, isso ali não é tão alto ainda, né? Já teve coisas que foram mais alto. Então, tem o Renato, lá do Gênesis, Terra plana, ele fez uma maquete em escala. Então, assim, se pegar o tamanho da Terra toda, o tamanho da Terra toda, e pegar o tanto que o Mineirinho subiu, dá isso aí que vocês estão vendo na tela. Essa agulhinha aí, ó, esse preguinho, esse alfinete, vocês estão entendendo? Isso aí, ó, é 100 quilômetros de altura. Numa Terra inteira. Vocês estão percebendo? Aí, quando eu vi isso aí, eu me toquei. Ah, tá bom. Entendeu? O que que acontece? Olha só, eu vou explicar pra vocês. Eu tava conversando com outro globolóide outro dia, que falou que as projeções do Sol, tá tudo errado lá, não era exata e tal, né? Que eu apresentei aqui no canal, o dia e a noite, o fuso horário aqui, né? Um Renato que apresentou no modelo. E aí o cara queria tudo exatamente, certinho, milimetricamente, mas isso não tem nem do globo, sabe? Eles não têm esse dado nem do globo. Eles pedem coisa da Terra plana que eles não têm nem do globo. Seria muito difícil, numa escala de mapa gigantesco do mundo inteiro, saber certinho em qual lugarzinho do mapa começa o dia e começa a noite, o Sol tá se pondo, entende? Então, os modelos servem só pra ter uma ideia. Ó, é mais ou menos assim, entende? Então, o que que acontece? Quando eu converso com esses globolóides assim, a gente acaba tendo entendimento, sabe? Os globolóides ajudam a gente. Então, vendo o absurdo que ele tava querendo que eu calculasse num mapa mundial, num mapa terrestre, né? Na pizza inteira, conversando com esse globolóide, que ele tava me pedindo o absurdo pra eu mostrar certinho aonde o Sol nasce em cada centímetro desse mapa, né? Aí que eu entendi o desnível do canal do Panamá. É lógico, 24 centímetros de um oceano pro outro. Quando a gente abre isso no mapa, não é nada, não é absolutamente nada. Olha o prego ali, ó, o alfinete, é o que representa o voo do Mineirinho, entende? Então, assim, quando a gente olha num mapa imenso, enorme, aonde cada centímetro, cada centímetro corresponde a milhares de quilômetros, muito maior do que um canal do Panamá, são milhares de quilômetros, cada centímetro daquele corresponde a milhares de quilômetros. Agora vocês entendem como num mapa enorme não tem como calcular 24 centímetros de desnível de um pedacinho da Terra pra outro pedacinho da Terra? Vocês estão entendendo? Existe o desnível? Existe, mas as águas continuam niveladas, entende? É um absurdo, é difícil de entender. Isso é pra quem tem cabeça mesmo, pra quem quer entender o assunto, pra quem quer entender tudo. E eu já fiz um vídeo aqui no canal, hein? Deus trollou os terraplanistas? É disso que se trata? É disso que se trata? Quem não viu, dá uma olhada aí no vídeo, ó. Deus trollou os terraplanistas? Fora isso, todas as outras questões já estão bem explicadas aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, comente. Mas eu acho que deu pra entender bem, né? Mais essa questão explicada. Se quiser, seja membro do canal aí pra dar uma força, só pra Globoloide se morder de inveja. Contribua no Pix, se quiser. Ou então não, só assista os outros vídeos do canal aí, que tá tudo certo. A gente se vê nos próximos vídeos.